Dívida de 350 reais. Essa pode ser uma das motivações da morte de Tales Rodrigues Soares, de 18 anos, no Vale do Jequitinhonha. O crime foi registrado na zona rural de Araçuaí. Deixa eu chamar aqui o Fantônio Peço para ele contar para a gente sobre esse caso, Fantônio. Esse crime aconteceu no distrito de Engenheiro Chinor. Engenheiro Chinor é um distrito de Araçuaí, no antigo caminho da estrada de ferro Bahia Minas, entre Novo Cruzeiro e a cidade de Araçuaí. O jovem de 18 anos foi assassinado a tiros e a polícia recebeu informações de que uma das possibilidades pode ser uma dívida que ele tinha com pessoas de má índole no valor de 350 reais, mas a polícia não descarta outras possibilidades em comércio. há a possibilidade também de que ele tinha alguma desavença com pessoas ligadas ao mundo do crime, especificamente o tráfico de drogas em Novo Cruzeiro. Então essa é outra possibilidade que a polícia vai verificar. E aí as delegacias de Novo Cruzeiro e Araçuaí vão trabalhar conjuntamente para poder identificar quem são essas pessoas, por que que havia, ou se nada tem a ver. Então agora a polícia vai contar, e é importante nesse ambiente no Comércio, o Disque Denúncio 181. É o que a gente sempre fala, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar mais rapidamente. Não é que vai trabalhar, mas vai trabalhar mais rápido para apurar quem são as pessoas responsáveis por tirar a vida desse jovem de 18 anos no Comércio. que tinha atingido a maioridade recentemente e já se envolveram nessa situação. Então, evidentemente, diz que a denúncia vai funcionar, mas a equipe do delegado Ciro Roldão, que está em Araçuaí, combativo, o delegado vai trabalhar para identificar a motivação e principalmente a autoria desse crime. Nicomédius. É, para quem fica zangado quando o SPC registra o nome negativado por causa de uma dívida ou Serasa, né? Imagina isso aí para pagar com a própria vida, né? Cruz credo. Obrigado, Alfonso Antônio Peço.